Todo ano tem alguma coisa que desencadeia, uma necessidade de a gente reivindicar mais direitos, porque a gente tem uma bancada lá na Câmara de um monte de gente que, por fundamentalismos religiosos, por noções retrógradas, acabam tentando impor isso pra gente e eles querem cada vez mais impor isso pra gente. Como esse projeto de lei agora que quer dificultar ainda mais o acesso ao atendimento da mulher que foi estuprada e tudo mais, então acho que isso mostra pra gente o quanto ainda é necessário muita luta pra gente reivindicar o que a gente precisa. E há também a questão da culpabilização da mulher no estupro. A gente tem uma página chamada Quase Não É Lá, onde a gente faz alguns posts abordando várias pautas sobre o feminismo e tudo o que se envolve com ele. E a gente estava pensando em receber relatos de mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e demais, que sofrem assédios morais, psicológicos e que sofrem violência. E a gente estava pensando em fazer isso e a gente precisava da colaboração das mulheres e tudo mais. E eu acho muito importante toda mulher que sofrer isso não se calar, entende? A gente tem que se empoderar porque, infelizmente, ainda tem uma naturalização dos relacionamentos abusivos, das violências, porque a gente cresce vendo isso, a gente cresce vendo essas relações de opressão entre homem e mulher. Então a gente sempre acha que isso é normal, a gente sempre acha que nunca vai mudar isso. E a gente precisa falar, a gente não pode se calar, a gente precisa disseminar o empoderamento para as outras mulheres, porque acho que essa é a grande pauta do feminismo, o empoderamento, porque sem isso a gente não consegue ir para lugar nenhum. A gente precisa reivindicar, a gente precisa vir para a marcha, a gente precisa fazer tudo isso para mostrar para as pessoas que a gente não vai se calar, que a gente existe e que a gente não pode se invisibilizar. Carla, Amanda, Isabela, Maria do Carmo, Maria do Rosário, Laura, Adriana, Raquel, Cíntia, Andréa, Carolina, Marcia, Marcia, Rita, Stephanie, Thais, Dominique.